Aqui é Felipe Lintes, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Pessoal, é o seguinte, o império da esquerda vem sendo derretido desde o ano de 2015, ano em que os movimentos pelo impeachment de Dilma Rousseff começaram a estourar em todo o Brasil. De lá pra cá, o PT perdeu prefeituras, como por exemplo nas eleições de 2016. Vereadores então nem se fala, inclusive estes anos foram os mais duros para o PT e partidos aliados politicamente falando. E logo na sequência veio Jair Messias Bolsonaro, em 2018 foi eleito, e desde então tem causado grande pânico numa esquerda militante que estava acostumada a não somente roubar o Brasil, como também a aparelhar diversas instituições, não somente culturais e religiosas, mas especialmente educacionais. E, consequentemente, com a eleição de Bolsonaro, todo este terreno antes dominado pela esquerda tem sido derretido. Quer entender melhor por que eu estou falando isso? É o seguinte, olha só essa notícia aqui. Uma cena que aconteceu no Piauí esta semana, detalhe, Piauí, que é uma terra governada pelo PT, mostra a mudança radical do povo que já não suporta mais ouvir falar em Lula ou no PT. O fato aconteceu durante uma assembleia de greve dos professores de escolas estaduais, que estavam cobrando o cumprimento do reajuste do piso salarial para o magistério em 33,24% concedido pelo presidente Jair Bolsonaro em fevereiro, mas que não vem sendo cumprido pelo governador do estado, petista Wellington Dias. A reunião com centenas de participantes foi realizada pela Central Única dos Trabalhadores, braço direito do PT. A sindicalista de nome Lourdes Melo usava o microfone para reclamar, pois os participantes haviam impedido que se estendesse uma faixa alusiva ao bandido do Lula. Bom, e o vídeo em questão é esse aqui que está viralizando nas redes sociais. Perceba só, aqui está tudo vermelhinho, tudo pintado de vermelho. Você vê aqui que é um ambiente já dominado pelo PT, pelo menos há um tempo atrás era dominado. Pessoal com bandeira vermelha, camiseta vermelha. Você não vê uma bandeira do Brasil aqui. Aí o que acontece? Essa senhora, chamada Lourdes Melo, atual sindicalista, vai começar a falar. E ela tenta puxar um couro pro Lula. Só que dá tudo errado. Olha isso. É isso. É troca de ideias. Você fez uma coisa, mas eu tenho que ter o direito de pensar o que eu quero. Isso não pode ser um conjunto de professores impedir que se abri uma faixa aqui. Uma faixa dizendo que nós estamos no peito sem saída. Nós estamos lutando contra os três poderes. E nós precisamos, neste momento, o Bolsonaro, ele congelou os recursos há 20 anos. E nós não vamos poder dizer isso aqui? O Bolsonaro também, o único capaz de derrotar o Bolsonaro, é o presidente Lula. Lula, por isso, por isso, nós temos que fazer um crime, defendendo a campanha do Lula. Lula, presidente! Gente, isso daqui é histórico. Quando que nós poderíamos imaginar que num evento dominado pela esquerda existiriam pessoas, inclusive ligadas à educação, que se manifestariam de maneira contrária ao petismo, ao Lula? Isso daqui é inacreditável. E sabe uma coisa interessante? Esta, aparentemente, professora que protesta contra a falta de reajuste salarial, como o Bolsonaro, sendo que o governador dela, o petista Wellington Dias, não recebeu uma única crítica durante o discurso desta mulher. Porque ele é o mesmo que, até o momento, não reajustou e disse que não fará o reajuste, conforme você está vendo aí na sua tela. Olha aí, o Wellington Dias afirma que não fará o reajuste colocado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Como nós vimos, de mais de 33% aos professores. Agora, editora, pode voltar aqui pra mim, por favor. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui pra mim. Cadê a crítica dessa mulher ao principal responsável pelo não reajuste? Ao governador ela fica quieta. Mas vocês viram, ela foi criticar Bolsonaro, pedir o voto para o bandido do Lula, pediu o retorno de um criminoso ao poder e recebeu as devidas vaias. É claro que a gente merece, mais uma vez, verificar isso daqui. Deixa eu colocar isso aqui de novo, porque isso daqui é maravilhoso. Olha só, ela tá falando lá do reajuste, ela vai colocar um Bolsonaro no meio do discurso dela e, no final das contas, dá tudo errado. Olha aí. O único que é capaz de derrotar o Bolsonaro é o presidente Lula. Putz, pra que ela foi falar isso? E as vaias começaram. Por isso, por isso, nós temos que acertar o Lula, desenvolvendo a campanha do Lula, Lula presidente! O povo não aguenta mais falar em Lula, em PT. E detalhe, numa terra, repito, governada pelo PT. Uma região norte-nordeste antigamente dominada pelo PT. Só que eles não entenderam ainda que o Brasil, hoje, mudou. O povo brasileiro mudou a sua mentalidade de ver as coisas. O povo brasileiro não é mais enganado. Inclusive, hoje, existe algo que é isso aqui que vocês estão utilizando agora, a rede social e a internet, para que nós possamos mostrar a verdade, nada além da verdade. Verdade essa, que, inclusive, precisa ser repetida aqui neste vídeo, que mostra a realidade da força do PT na região nordeste, na região norte do Brasil, em especial no estado do Piauí. E se mesmo que nós vimos agora esse vídeo da sindicalista sendo vaiada, posso pedir a volta do Lula? Editora, coloca no direito a seguir a forma que Lula foi recebido lá no estado do Piauí. Meia dúzia de gatos pingados. Carriata top, hein? Lotada. Lotada, hein? É Lula de novo. É, tá lotada, hein? Cinquentão pra vir pra cá, hein? Cinquentão pra vir, hein? Cinquentão pra vir pra cá, hein? Cinquenta ou foi cem pra vir pra cá? Carriata show, hein? Carriata show, hein? Lotada, ó. Entenderam agora o real motivo do desespero da esquerda? Eles perderam um terreno num território antigamente dominado por eles. Repito, o povo brasileiro finalmente acordou. Pessoal, se você gostou, já sabe, curta, comente e compartilhe este conteúdo. Meu nome é Felipe Lintes, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.